Oi gente, infelizmente os registros de queimadas continuam em Uberlândia e região. Desta vez o fogo atingiu uma parte da estação de água do Sucupira. Preste atenção nessas imagens que foram feitas por moradores e também pelas equipes que estão trabalhando na região. O Vinícius Lemos chega agora na tela do nosso Balanço Geral, trazendo informação atualizada. Durante toda a noite a nossa equipe está acompanhando o desdobramento disso tudo, o combate aí do corte de bombeiros, pessoal do DMAI, muita gente preocupada, mas por enquanto o Vinícius traz essa informação para a gente, nos tranquiliza aqui. A estação está protegida, pelo menos pelo que a gente entende até agora. Claro, estação de água, mas o fogo pode atingir equipamentos, pode comprometer a estação de tratamento, o funcionamento. Explica para a gente, querido, o que o DMAI conta e também as equipes que estão por lá. Ô Júnior, até agora não existe informação de algum tipo de problema trazido pelo fogo, pelo menos em relação ao tratamento da água aqui em Uberlândia, né? O problema é grave, a gente sempre cita assim, né? Mas, de qualquer maneira, o fogo chegou muito perto dessa estação de tratamento de água do Sucupira, uma das mais antigas aqui da cidade. Se não for a mais antiga, o fato é que esse fogo destruiu cerca de 30 mil hectares de ar, o que equivale a 42 campos de futebol. O trabalho foi tão intenso ali que começou às 3 da tarde e foi até às 11 horas da noite, até depois de 11 horas da noite, por conta da força desse fogo. O Corpo de Bombeiros precisou de ajuda da Defesa Civil e também do próprio Departamento Municipal de Água e Esgoto. Uma brigada ali foi montada para fazer esse combate, viu Júnior? Foi um trabalho bem complicado porque o fogo se aproximava da estação e a gente sabe, se atinge essa estação, uma das principais aqui da cidade, o tratamento de água e o fornecimento de água para Uberlândia fica bem complicado. Então quem coloca fogo não pensa nessas coisas, né? Ah, vou colocar fogo numa área aqui, vai dar tudo certo, é coisa pequena. Olha o que se transformou esse fogo ali perto da estação de Sucupira, como eu disse, uma das principais da cidade de Uberlândia. A gente pediu uma nota para o DMAI e a gente ainda aguarda o retorno do departamento, viu Júnior? Exatamente. Montaram uma força-tarefa por lá, vocês perceberam muito bem a necessidade dessa força-tarefa. Tchau, 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 tchau.